Torre e som, você não ouve, você sente. Torre e som, você não ouve. Torre e som, você não ouve. Torre e som, você não ouve. Deve ser doença. A dor não faz a gente chorar, sofrer, beber. Eu vou aqui desse boteco tentando te esquecer. De long neck, long neck, uma hora dessa a gente esquece. Se não esquecer, eu vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, long neck, uma hora dessa a gente esquece. Se não esquecer, eu vou apelar pras bebidas quentes desse bar. Torre e som, você não ouve, você sente. Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui desse boteco tentando te esquecer. Deixa baixinho. De long neck, long neck, uma hora dessa a gente esquece. Se não esquecer, eu vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, long neck, long neck, uma hora dessa a gente esquece. Se não esquecer, eu vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, long neck, uma hora dessa a gente esquece. Se não esquecer, eu vou apelar pras bebidas quentes desse bar. É rabo de galo conhaque Júnior da Cude Produções de eventos Júnior da Cude Acácio CDs Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Corri, ciné, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora corre com essa É muita paixão, gente Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Corri, ciné, mas eu troquei Como é que você faz um negócio desse? Corri, ciné, mas eu troquei Uma aventura por uma paixão Acácio Cedês Como é que você faz um negócio desse? Corri, ciné, mas eu troquei Por às vezes Corri, ciné, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Com ninguém você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora corre com essa Agora corre com essa Dormir de gotinha Me pisar festa Deus me livre Não tô te reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Mas se você quiser eu quero Com mim de gotinha Me da festa Deus me livre Mas quem me dera Mostra foto juntos Com batinho já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Bora! Não tô te reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Deixa! Acácio CDs Torre e Som Deus me livre Por mim de gotinha Nem pisar Pesta Pesta Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Bota uma bem apaixonada Bem apaixonada Que o povo quer beber Venha! Por que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe Se você sabe que ele está guardado dentro da sua memória O que adianta O que adianta toma todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você teme e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar pra sua poça Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você teme e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Vai sentir por dentro tão vazia Torre e som Você não ouve Você sente A Cássio Cedês E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olá, se vai mais uma noite que eu tô virando Nesse apartamento já tô quase pirando Bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aos cimada Show! Repertor atualizado Boa! Olá, se vai mais uma noite que eu tô virando Nesse apartamento já tô quase pirando Bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A cachaça e saudade mata A cachaça e saudade mata Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Carfunero o cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o seu peso Pra ver se a barba vai te arrancar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse prego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse prego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Pego sua toalha Pego sua toalha Pego sua toalha Pego sua toalha Quando for beijar alguém Acácio Cedes E aí? Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse prego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse prego de cobaia Torre e som Torre e som Você não ouve Você sente Vamos embora Quem mandou você me olhar Quem mandou conhece meu gosto muito bem Que tal um beijo agora? Que tal um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não viaja sem você Nem me risca como eu tô sonhando E agora o que vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você coñar? Quem mandou você coñar? Foda-se o verso! Agora é pra tomar uma! Virou fogo! Parecia algum negócio Você só viu de mim Só não contava com o duro E a saudade do futuro Ia te cobrar por mim E agora da estante vai Vai fazer isso com os outros vai Tudo que vai e volta Ai 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 Quem anda me fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza E agora da estante vai Vai fazer isso com os outros vai Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Ai 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 Quem abre também fecha a porta Deixa o povo cantar Te perder Te perder Sem você Te perder Sem você Te perder Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Que bom que a cachaça cura tudo Bora! Torre e som E deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Se você acha que eu tô chato Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com vocês Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era minha Pra me mandar baixar o som Eu poderia tá roubando Eu poderia tá roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Deixa o povo cantar Deixa eu beber Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber A Cássio CDs Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era minha A aplaudir O dia é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu de todo em bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem beijou, 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 não beijou, não beija Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Torre e som Torre e som Com um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria A mesma boca Que eu beijaria Pra beijar Ela de motorista Ela de motorista Ela adora o Zezé Ela curte a amiga Enquanto eu viajo Pra casar da praia com os amigos Ela viaja com as amigas dos Estados Unidos Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Nas teclas, cabelinho Eu sou todo largado Ela é toda discreta Eu falo tudo errado Ela é toda correta Eu ando de botão Ela de motorista Eu adoro Zezé Ela curte amiga Enquanto eu viajo Enquanto eu viajo pra casa da praia com os amigos Ela viaja com as amigas dos Estados Unidos Mesmo com toda diferença Não me perguntar Não me perguntar Eu só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Deixa a galera cantar Deixa o povo Deixa Joga Joga O coração do maloqueiro se apaixonou Pra curtir cada segundo O coração do maloqueiro se apaixonou Torre Som Torre Som Você não ouve Você sente O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Meu perfeito para o balcão, que sentou de classe Vamos embora Repertor é o nome do CDB Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chamem de amor se for pra me amar Só me chamem de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Some, não me chame pelo nome Só me chamem de amor se for pra me amar Só me chamem de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Some, não me chame pelo nome Repertor é o mais apaixonado Ou se eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei E deixa Só me chamem de amor se for pra me amar Só me chamem de amor se for pra me amar Só me chamem de amor se for pra me amar Me chamem pelo nome Torre som, você não ouve, você sente Tua paz em duas horas Ensaiando uma recaída O bombeiro já tá na tela É só apertar o verde que liga Viver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração e ou de par Ela vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, usando a recaída pra ninguém Canta aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí, usando a recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Bora! Me ver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Solta a voz Acende aí Acende aí Acende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho É nós dois É nós dois Bora! Alô, alô, respira fundo Mesmo que a notícia não é boa Alô, infelizmente Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais ruim, um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto Não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Bem apaixonado Se tu vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Torre e som Correr o risco de não te dizer E achando Jacuípe E eu sou só mais um em um milhão Acácio CDs A culpa foi de um amor Que entre nós Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde nessa ligação Mas te garanto Não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Bora botar um gostosinho Venha Joga Caça, briga, tô aí agora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender, meu amor Já para o que você quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É que eu não sou de retucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou falar Só pra cascar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quartel Hoje Arranco a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra cascar Bora melhor, Rodrigo Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É que eu não sou de retucar Mas eu vou descontar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Hoje Quando cê for virar o olho Eu vou parar Acácio CDs Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quartel Hoje Arranco a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra cascar É hoje Busca nova Vamos Pra quem tá com coração Explodido de amor A gente vive batendo de frente Eu não atendo e você não me atende Mas quero que seja pra sempre Explodido de amor Explodiva Inflamável É pior que gasolina Esse clima de briga Sabe como termina Explosão de amor 50 graus Debaixo do edredor Explosão de amor Trigou-se, amou Passou, incendiou Explosão de amor 50 graus 50 graus Debaixo do edredor Explosão de amor Brigou-se, amou Brigou-se, amou Passou, incendiou Explosão de amor Explosão de amor Passou, passou, incendiou Explosão de amor Explosão de amor Explosão de amor Explosão de amor Passou, incendiou-se, amou Eu sou o vice Tony Clécio Explosão de amor Explosão de amor Explosão de amor Desce, queros, queros Assumo as consequências Pois me bateu no teto O meu nível de carência Desce, querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro E tiro o gosto com saudade Desce, querosene Assumo as consequências Pois me bateu no teto O meu nível de carência Minha cama virou A calçada de um bar Eu tô largado assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa Ela não vai tá lá Um abraço Igor e Jéssica de Ribeira do Pomal Aqui o sofrimento é aluno O senhorzinho do boneco Toda vez que bato no balcão Canta melhor, Rodrigues Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro E tiro o gosto com saudade Desce, querosene Assumo as consequências Pois me bateu no teto O meu nível de carência Desce, querosene De quem eu me lasque Torre e som É, querosene Assumo as consequências Pois me bateu no teto O meu nível de carência Boa Meu prefeito para o balcão Bota uma apaixonada Bota uma apaixonada Pra esse povo beber E algumas mentiras Beijarão sua boca Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Eu entendo você E o seu coração E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu dedo Desagou Perdeu o chão Fazendo uma plaquinha E de atenção Um novo amor em curtição E de joelho e de joelho Vou reformar Seu coração E bater amor espalhado Nas paredes De chão E de joelho e de joelho Vou reformar Seu coração E bater amor espalhado Nas paredes De chão E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu dedo Desagou Perdeu o chão Fazendo uma plaquinha E de atenção Com o novo amor Deixa E de joelho e de joelho Vou reformar Seu coração Acácio Cedês E de joelho e de joelho Vou reformar Torre som Torre som Torre som Torre som No começo eu entendia, era só calma, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar, vou ver ele chegou E a gente foi se golpendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só feita de doce É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se golpendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só feita de doceiro É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sufrido por amor Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela Juntar a minha, tampar com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha te buscar Eu te prometo não Não faz sentido te dar calada Comer de roupa lamada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura de cena com ele Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura de cena com ele Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Eu te prometo não Não faz sentido te dar calada Comer de roupa lamada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura de cena com ele Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura de cena com ele Simbora Bora de repertório novo Não aceito Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce Se quem ouve palavra não ouve pensamento Tá desesperado por dentro Tá desesperado por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá desesperado por dentro Tá desesperado por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi sonho de esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi sonho de esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá desesperado por dentro Tá desesperado por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá desesperado por dentro Tá desesperado por dentro Que eu estriei Que eu estou mal Realmente eu tô Torre e som Completamente sem saudades Acáce os CDs Ando falando por aí Que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi sonho de esquecer Junto da Cúdia Vamos embora Essa agora é pra doer no pé da porta Eita porra Pra quem perder um grande amor Eu tô Levando Uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar Minha situação Ela me pediu Separação Mas Seu advogado Isso tá Atormentando a minha vida Tá me deixando Do medo Sem saída Aos dias não Durmo direito Só por causa De um mulherão A carne é pra cá E eu caí Em tentação Ela já tá falando Em divorciação Me diz aí Doutor O que é que eu faço agora Se eu fui o errado Na história Tudo que eu tinha Joguei fora Seu advogado Fala pro juiz Que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Verde a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela É aqui mesmo Eu tô levando Uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar Minha situação Ela me pediu Separação Você Eu advogado Me soltar Atormentando a minha vida Tá me deixando Do medo Sem sair Não tinha São Durmo direito Só por causa De um mulherão A carne é pra cá E eu caí Em tentação Me diz aí Doutor O que é que eu faço agora Se eu fui o errado Da história Tudo que eu tinha Joguei fora Seu advogado Torre e som Seu advogado Fala pro juiz Que o caso tá encerrado Eu abro mão Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar Na cara dela E ainda sou muito envergonhado Mas que por ela Continuo apaixonado Que eu não consigo tomar Boa 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 Qual é o sucesso, Jami? Era mais fácil ter beijado Aquele amor Mais feito na balada Era mais fácil ter ficado Com minha turma Só enchei da cara Por que é que eu não queria mandar Meu telefone pra quem Outra vez Por que é que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto Pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou tão cedo Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem meu coração Nem eu Ainda sou tão cedo Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Música Música Insurei Insurei Parece que eu ainda não tô pronto Pra beber Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem meu coração Nem meu coração Bora mais uma sofrida Bora mais uma sofrida agora, venha Viu seu coração de pedra virar de algodão Viu seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse Adeus Você se jogou no mar cheio de panadrias Você foi mudando, mudando o tipo de ar Enquanto acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de panadrias Você foi mudando a noite pro dia Enquanto acordou, viu que não era eu Olha o que deu E olha o que deu Deixa Torre e som E eu aqui Olha eu aqui A Cássio Cedês Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando o meu amor de volta Olha ela aí E eu aqui Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando o meu amor de volta Meu amor de volta Ela ativa o arroz Quebra fogo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho e a roupa ainda é minha Ela ronda demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Para todos A gente sabe que eles querem o outro Só faço isso pra malandro não querer Esse olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor É pavô É pavô Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor É pavô É pavô É pavô É pavô É pavô Ela queima o arroz Quebra fogo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho e a roupa ainda é minha Ela ronda demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Para todos Mas você sabe que eles querem o outro Só faço isso pra malandro não querer Quem sabe canta agora Sota a voz Tá doido que eu vou Isso não é medo de te perder Amor Torre e som Tá doido que eu vou Família Marata É É pavô É minha coisa o medo Prontilha acabou Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci não Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãosadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor Traz aí pra mim Um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Mas chuga Maldrante Não tem esse que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Mas chuga Maldrante Não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãosadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor Traz aí pra mim Um copo Família Maradá Saber que ela está com outro Mas chuga Maldrante Não tem esse que não chora Gente, infelizmente chegou meu horário, viu? Tô indo agora lá pra Feira de Santana Aqui pertinho Lá no área ral Você vai pra lá? Tô esperando, viu? Tô esperando O show do Gostosinha Chegando lá E acontecendo, viu? Já tô até um pouquinho atrasado Mas faz parte Pela primeira vez na cidade Desde já quero agradecer Todo o carinho da presença de vocês Que Deus possa abençoar Festa continua Torre e som Você não ouve Você sente Beleza Tá certo Foi um clube gostosinho Logo, presente aqui Daqui a pouco tem meu parceiro Bora TS Pra continuar essa festa maravilhosa aqui Viu, gente? Obrigado Que Deus abençoe vocês Basta a maçadeira, cura Bora deixar esse povo apaixonado Sim, bora O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todos um fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele ter um mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Torre e som Você não ouve Você sente Vai sobrar espaço na sua cama Acácio CDs Fazendo sua festa Ninguém te completava E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Não vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Não vai sobrar espaço Na sua cama E vai faltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele ter um mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Obrigado, Amélia Rodrigues Gente, até a próxima Deus abençoe, viu? Tô indo agora pra feira de Santana Obrigado, gente Até mais Obrigado Unha Pintada O Gostosinho Parabéns, mulher Feliz aniversário Feliz aniversário pra você Parabéns Botei a melhor roupa Pra comer os meus perfis Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te enxergar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Calou Mas meu coração Gritou Cotina E vai na fé A poça dela Que ela é Uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A praça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A praça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vem Bom, melhor Rodrigo Você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima E vai na fé A poça dela Que ela é Uma boa menina Deixa, deixa Vamos pular Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Acácio Cedeza Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E tá aí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Pois eu te vejo pronto Simbora Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não cansa e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te enxergar Quando ele te enxergar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Coelha de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Coelha de tristeza E comigo é de prazer Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Torre e som Você não ouve, você sente Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Chora, bebê Tem mais uma, tem mais uma